Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e agora estamos retornando com a geografia em uma nova unidade. Hoje nós vamos começar em geografia a apostila 3 e nós vamos fazer a unidade 9, o Brasil Subtropical. O que é o Brasil Subtropical? O Brasil Subtropical é aquele que está abaixo do Trópico de Capricórnio. A gente vai conhecer um pouquinho melhor hoje. Hoje nós já estudamos a região Nordeste, nós já estudamos a região Sudeste e hoje nós vamos começar a conhecer um pouco sobre a região Sul do Brasil. Beleza? Então para isso nós vamos fazer da página 145 a página 155 e vamos conhecer um pouco melhor o Brasil Subtropical. Pega a sua apostila, já vai acompanhando porque nós vamos resolver vários exercícios juntos aqui e isso facilita também a sua vida. Beleza? Vamos lá? Bom, então vamos fazer a leitura da página 145 a página 153 e a maior parte dos exercícios nós vamos fazer juntos, correto? Alguns vão ficar por sua conta, mas não deixa de ir acompanhando porque você já vai agilizando aí na sua apostila. O Brasil Subtropical. Bom, você já estudou as paisagens da região Nordeste e Sudeste e aprendeu que ambas apresentam clima tropical e vegetação diversificada. Bom, tanto na vegetação do Nordeste como da região Sudeste, vocês estudaram um clima um pouco mais quente do Brasil. Na região Subtropical é uma região do Brasil um pouco mais fria do que as outras e aí vocês vão perceber que a paisagem muda bastante em relação às outras. Bom, então vamos observar bem essas imagens e entender um pouco quais são as consequências do clima nas vegetações da região Sul do Brasil. Presta bem atenção. Se vocês observarem nas imagens, nós temos aqui algumas áreas de agricultura, nós temos aqui um tipo de vegetação e parece que tem um tipo de árvore que fica se repetindo, né? Nós temos uma vegetação no litoral e olha lá na região Sul do Brasil, bem no Sul do Rio Grande do Sul, nós temos ali cabeças de gado, pastagens. Pessoal, presta bem atenção. Nós temos na região Sul do Brasil alguns tipos de vegetações. Tem uma vegetação chamada Mata das Araucaras, nós vamos estudar ela hoje, que só tem na região Sul do Brasil. Tinha um pouco no estado de São Paulo também, mas ela foi desmatada, né? Substituindo a vegetação por agricultura, pra usar madeira pra fazer móveis, pra usar como lenha. Lá no início do século XX, a gente já aprendeu isso em história. Nós temos também aqui a Mata Atlântica. Lembrando que a Mata Atlântica é a mata mais devastada do Brasil. Hoje a gente tem mais ou menos de 6% a 7% da original. Ela foi devastada pra substituí-la pelo café, pra urbanização do Brasil. Lá na região do Rio Grande do Sul, bem lá no Sul, onde a gente tá vendo aqui as criações de gado, nós temos uma área chamada Área de Campos. Lá são áreas de pastagens, não tem muitas árvores, não. É mais como se fossem gramíneas. E aí é um lugar muito bom pra criação do gado. E aí você também não precisa desmatar, né? Porque quando tem árvore pro capim crescer, precisa desmatar. E essa é uma região que não tem necessidade. Observando as imagens aqui, a gente pode observar que na região sul do Brasil nós temos pesca. Tem neve na região sul do Brasil. Olha que incrível, esse ano nevou na região sul do Brasil. Professor, mas neve em todo lugar do sul? Não. Turma, pra nevar precisa de algumas condições climáticas bem específicas. E aí tem uma que é primordial. Precisa chegar uma frente fria vindo lá do Polo Sul. E aí pra formar a neve, geralmente vai formar nessas regiões que vocês estão vendo aqui, ó. Nas regiões de serra. Olha que interessante, existe uma relação entre altitude e temperatura. Então quanto mais elevado for o lugar em relação ao nível do mar, mais frio vai ser e maiores possibilidades de chuva. Então pra gente entender um pouco melhor de onde é essa região que a gente tá falando, nós temos basicamente três estados na região sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região sul do Brasil é formada por três estados. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a menor região do Brasil em extensão territorial. Bom, então o que nós vimos no slide anterior? Nós vimos mata com pinheiros, ou chamada mata das araucárias, ou mata dos pinheirais. O que dá o nome a essa mata é a árvore, a gente vai conhecê-la daqui a pouco. O Pampa Gaúcho, que é a área de campos, né? É a área onde a gente tem a melhor criação de gado do Brasil, a carne com a melhor qualidade e o melhor preço. Temos local com neve. A única região do Brasil que pode nevar é a região sul do Brasil. Litoral com praias. Olha que curioso, no inverno é muito frio, mas no verão faz muito calor. Então essas praias, elas são muito ocupadas. E é interessante porque lá tem praia dos ingleses, muitos argentinos viajam lá da Argentina e vêm até o Brasil para as praias do sul, para aproveitar um pouco do nosso calor. E nós temos a Lagoa dos Patos, correto? Então vamos trocar ideias aqui agora. Qual é a principal linha imaginária que passa por essa região? Galera, vocês lembram? Lá no quarto ano, quando vocês estudaram algumas linhas imaginárias, a gente fez uma revisão esse ano também. Nós temos algumas linhas imaginárias que cortam o Brasil, na verdade são duas. Nós temos a linha do Equador, na parte de cima, e na parte de baixo nós temos uma linha imaginária chamada Trópico de Capricórnio. Turma, lembrando que é uma linha imaginária. Se você passar por essa linha através de uma rodovia ou de uma estrada, não vai ter nada lá. Não vai ter nenhuma linha passando no chão. Mas provavelmente vai ter uma placa indicando a que passa o Trópico de Capricórnio. Na cidade lá de Ubatuba, indo para Paraty, tem um lugar que tem uma placa e é até ponto turístico. As pessoas param os carros para tirar foto onde essa linha imaginária é corta. Levante hipóteses sobre as características do clima dessa área. E aí, como é que será que é o clima da região sul do Brasil? Será que é igual ao clima da nossa cidade de Barretos? Pessoal, não é igual ao clima da nossa cidade. Lá, o clima é mais frio. É um clima temperado, é um clima subtropical. E ele tem algumas características interessantes. Lá, as estações do ano são bem definidas. Você consegue ver muito bem. Primavera, verão, outono e inverno. E lá chove o ano todo. São poucos períodos de seca e de estiagem. Então, a gente já começa a perceber que é bem diferente da nossa. E tem uma coisa interessante também. Aquelas frentes frias. Você lembra? Está calor e daqui a pouco esfria, está calor e esfria. Essa mudança de temperatura são massas de ar que vêm lá do Polo Sul. E a primeira região do Brasil a receber essas massas de ar é a região sul do Brasil. E, consequentemente, o inverno de lá fica bastante frio. Bom, observa bem para esse mapa aqui. Nós temos um mapa, eu acho que você já sacou de onde é. É da região sul do Brasil. E aí nós temos algumas informações. Presta bem atenção. Dê um título para ele. Turma, é um mapa da região sul do Brasil. Ele mostra divisas, fronteiras. Ele tem pontos onde vão mostrar as capitais. Então, que nome que a gente pode dar para esse mapa? Região sul político. Por que político? Porque ele mostra divisas, estados e cidades. Escreva o nome dos estados e a sigla de cada um. O estado mais ao norte é o estado do Paraná. O estado do meio é o estado de Santa Catarina. E o estado mais ao sul é o Rio Grande do Sul. Correto? Está prestando atenção? Está acompanhando aí? Já está anotando aí na sua postila? Perde tempo não. Não espera a aula terminar não. Já vai fazendo aí. Agora, olha aqui. Nós temos as capitais dos estados. Vamos começar a aprender. A capital do estado do Paraná é Curitiba, que é a capital mais fria do Brasil. Nós temos também Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. Ela tem esse nome em homenagem a Floriano Peixoto, que foi o vice de Marechal Deodoro da Fonseca no período lá da Proclamação da República. E nós temos a capital do Rio Grande do Sul como Porto Alegre. É, Porto Alegre porque é uma cidade portuária. Agora, o exercício 2. O exercício 2 é um gráfico e é muito simples. O gráfico a seguir mostra a área ocupada pelas regiões no território brasileiro. Analise-o e responda. Comparado às demais regiões brasileiras, qual é a posição da região sul em relação a essa área? Então, nós temos aqui do lado esquerdo a área em quilômetros quadrados e na parte de baixo nós temos as regiões do Brasil. Se você bater o olho, não precisa analisar muito, você já vai perceber que a região sul é a que tem a menor posição entre todas as regiões do Brasil. E ela ocupa em torno de 7% de todo o território. Então, de todas as 5 regiões do Brasil, a menor região de todas é a região sul, ocupando 7% do Brasil. Então, ela é relativamente pequena. Relativamente pequena porque ela é comparada a outras regiões do Brasil. Fácil, né? Observe no mapa a linha do Trópico de Capricórnio. Então, presta atenção nesse mapa. Nós temos duas linhas cortando o mapa. Nós temos uma linha na horizontal acima, um traçado mais escuro, que é o Equador. E embaixo nós temos uma linha pontilhada, que é o Trópico de Capricórnio. Se você observar bem, existe uma faixa que fica entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, que a gente chama de região tropical. Então, tudo isso aqui no mapa do Brasil é região tropical. O que está abaixo dessa linha do Trópico de Capricórnio, a gente chama de zona subtropical. Agora, presta atenção aqui. Por quais estados da região sul passa essa linha? O Trópico de Capricórnio passa no norte do Paraná. Quer ver aqui? Olha aqui. A linha cortando o estado do Paraná. Ela corta o estado do Paraná e divide o estado do Paraná em duas partes. Então, a primeira resposta está bem fácil. No mapa, pintiu de vermelho a zona tropical e de laranja a zona temperada sul. A gente já facilitou sua vida aí, né? Não tem desculpa para não fazer. Agora, presta atenção. Nós temos aqui a linha do Trópico de Capricórnio. Ela corta o estado do Mato Grosso do Sul, o estado do Paraná e o estado de São Paulo. Significa o seguinte. Que tudo que está na cor amarela abaixo do Trópico de Capricórnio é região subtropical do Brasil e tem temperaturas mais frias do que a média do país. Beleza? Agora, responda. Em que zona térmica está localizada a região sul do Brasil? Galerinha, existe uma divisão das grandes unidades de temperatura no planeta que é mais ou menos assim. Nós temos as zonas quentes, nós temos as zonas de temperaturas médias e nós temos as zonas de temperaturas frias. A região subtropical do Brasil, ela está numa região de temperaturas médias. O que significa isso? Que não é nem tão calor e nem tão frio, correto? Chamada de zona temperada sul. Por que zona temperada sul? Porque também existe uma zona temperada norte. Como é incidência solar nessa área? Inclinada ou perpendicular? Você lembra lá da matemática perpendicular? Quando forma um ângulo de 90 graus? Turma, significa o seguinte. Presta bem atenção. Quanto mais afastado da linha do Equador uma cidade, um estado ou um país está, mais inclinada vai ser a incidência do Sol. O que significa isso? Que o Sol vai atingir o solo com menor intensidade. Ou seja, o Sol não vai ser tão forte. Então, quanto mais próximo do Equador você estiver, mais forte vai ser o Sol. E quanto mais distante do Equador você estiver, mais fraco vai ser o Sol. Então, nós temos aqui, ao sul do Trópico de Capricórnio, a incidência solar é sempre inclinada. Já está anotando aí na sua pochila? Perde tempo? Não. Como você observou na página 145, algumas áreas da região sul do Brasil têm baixas temperaturas no inverno, chegando até nevar. Por que você acha que isso acontece? Anote suas hipóteses. Você pode colocar hipóteses que são suas. Nós vamos colocar algumas aqui para te ajudar. Então, nós temos algumas hipóteses que são as nossas, mas você pode complementar a sua também. Então, nós temos aqui, devido à localização na zona temperada sul, a região sofre fortemente influência de massas de ar polares frias. Então, vem massas de ar várias e várias vezes durante o ano, principalmente no período de inverno, derrubando as temperaturas, fazendo esfriar. Outro fator que torna as temperaturas mais baixas é a altitude mais elevada do planalto. Vocês vão lembrar lá no comecinho da aula que tinha um mapinha e eu tinha várias áreas de planalto. Quanto mais elevado for o lugar, mais frio vai ser, que faz essas massas subirem, provocando neve. Então, nós temos dois fatores em conjunto. As massas de ar polar, que chegam do Polo Sul, trazendo frio. E também o fato de ser lugares mais elevados, 2.000, 2.500 metros acima do nível do mar. Isso faz com que lá seja mais frio. Temos outros fatores também que eu acho legal você procurar para colocar aí, porque você pode colocar também as suas hipóteses. Levando em consideração a localização do restante do território brasileiro, responda. Como são as temperaturas predominantes na maior parte do país? Galera, como são as temperaturas na maior parte do Brasil? São frias? São quentes? E aí? Pensa aí. Ah, eu acho que você já sabe, né? O Brasil é um país quente, pessoal. Então, na maior parte do Brasil, as temperaturas são elevadas, faz calor na maior parte do Brasil. Correto? A região de clima subtropical. Vamos fazer uma leitura juntos aqui agora. Como você pôde observar, a região sul é a única do Brasil que se situa ao sul do Trópico de Capricórnio. Por isso, uma das características que a distingue é o clima. No inverno, essa região tem temperaturas mais baixas do país. São frequentes as geadas e chega a nevar em algumas cidades das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No verão, as áreas mais baixas são quentes. Nas serras, devido à altitude, a temperatura é mais amena. Galera, o que é a geada? A geada é um fenômeno climático em que as temperaturas caem muito rapidamente. E aí, o que acontece? Ela congela a parte superficial do solo e ela congela também os vegetais que estão ali. Então, é um problema geada para o agricultor porque a geada vai congelar os vegetais, vão queimar suas folhas e pode ser que ele tenha perda de produção. Só que como é uma região onde os agricultores já estão muito bem adaptados com esse tipo de fenômeno, eles já têm soluções para isso durante todos os anos. Outra coisa importante, questão da neve que a gente já falou, não é em qualquer lugar do sul do Brasil que neva não. Você vai falar assim, vou viajar para o sul do Brasil e vou ver neve. Tem que ser no inverno, tem que chegar uma massa de ar polar, você tem que ir para uma cidade que seja mais elevada, como por exemplo, Gramado, Canela, para você poder observar essa neve. E turma, não é aquela neve lá que você está acostumado a ver em filme não, é uma neve mais ou menos aí. Mas dá pelo menos para conhecer, né? Olha aqui, essa é a região do Brasil onde a maior diferença de temperatura entre o verão e o inverno. Por exemplo, em Porto Alegre em dezembro a temperatura pode chegar a mais de 35 graus. E em junho pode ficar abaixo de 5 graus. Então faz bastante calor no verão, mas no inverno faz bastante frio. No sul, as chuvas se distribuem com certa regularidade ao longo do ano. As quatro estações, verão, outono, inverno e primavera, são mais bem definidas. Esse tipo de clima é chamado de subtropical. Não é só o Brasil que tem clima subtropical, não. Outros países do mundo também tem. Características desse clima da região sul do Brasil é chover o ano todo. Então chove regularmente o ano todo. Como assim, professor, chover regular? Galera, chove mais ou menos a mesma quantidade o ano inteiro. Então isso faz com que, basicamente, a temperatura não oscile tanto dentro da estação. Então, quando é para fazer frio, vai fazer frio. Quando é para fazer calor, vai fazer calor. Quando não é para fazer nem frio, nem calor, a temperatura vai ficar assim. Então, a região sul do Brasil é a única região do nosso país em que você consegue observar muito bem. O outono, quando as folhas das árvores caem. A primavera, quando começa a florescer. Aquele calorão do inverno e o frio. Aquele calorão do verão, desculpa. E o frio do inverno. Em outras regiões do Brasil, como a nossa cidade, por exemplo, a gente não consegue perceber isso. Aqui é uma mistura, a primavera e o verão se misturam, o outono e o inverno também. A gente não consegue distinguir bem qual estação do ano nós estamos. Vejamos agora, na nossa época do ano, terminando o inverno, fazendo o calorão que está fazendo. Na região sul do Brasil, isso é diferente daqui. Olha aqui. Nós temos uma imagem de neve em alguns lugares e as pessoas usando casacos mais grossos. Isso é muito comum lá. E aí, olha que interessante. Turistas. Turista gosta muito de viajar para o sul do Brasil para ter oportunidade de conhecer a neve. Que é um fenômeno que só vai acontecer lá. Nessa outra imagem, olha que curioso. Na imagem anterior, nós temos a neve no inverno, fazendo muito frio. E na próxima imagem, nós temos as pessoas na praia curtindo o verão e o calor. Curioso, né? Como é que em um mesmo lugar, você pode ter uma época do ano muito fria e uma época do ano muito quente? Galera, isso é só no clima subtropical. No clima tropical típico, que é o clima da nossa cidade, isso a gente não consegue perceber. Nós temos aqui, trabalhando com mapas dois. Agora aqui, é uma questão de observação. Presta bem atenção. Nós temos aqui, olha. Dois mapas são iguais, mas mostrando coisas diferentes. Presta atenção. Nós temos aqui, região sul, vegetação original. E região sul, vegetação atual. Só de bater o olho, você já consegue perceber que houve uma redução muito grande da vegetação do mapa 1 para o mapa 2. Só que aí você vai olhar a legenda, você vai perceber o seguinte. Algumas matas sofreram maior redução do que outras. Observe bem o mapa. Nós temos aqui a Mata Atlântica, na cor verdinha. Mata Atlântica teve um bom desaparecimento, né? Do mapa 1 para o mapa 2. A Mata dos Pinhais também teve uma boa redução. Olha o tanto que tinha dessa mata. E olha só o que sobrou. E aí, se a gente observar bem, a área que foi menos devastada, ou quase nada devastada, foram as áreas de campos, né? Essas áreas aqui que ocupam o estado do Rio Grande do Sul. Então, é essa observação que a gente precisa para fazer as próximas atividades. Preencha o quadro apontando em que estado da região predominava cada tipo de vegetação e se ela hoje está reduzida ou não. Então, você vai olhar o mapinha lá da página anterior, esses dois mapas aqui, para responder ao quadro. Então, aqui, ó. Mata dos Pinhais, estados onde ela predominava. Então, tinha Mata dos Pinhais no Paraná, Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Ela foi reduzida? Pessoal, ela foi reduzida. E por que ela foi reduzida? Para a retirada da madeira, principalmente para a fabricação de imóveis. E a Mata Atlântica? Onde tinha a Mata Atlântica? Norte e Noroeste do Paraná e nas encostas litorâneas. E aí, a Mata Atlântica foi reduzida? Também foi reduzida. Foi a mais reduzida de todas. Só com vestígios dessa mata. Significa que sobrou muito pouco. E os campos? Pessoal, os campos têm, em alguns lugares, principalmente do Rio Grande do Sul do Brasil, mas também, curiosidade, né? Também tem áreas de campos no Uruguai, também tem áreas de campos na Argentina. E aí? Foi a vegetação menos devastada. Isso não significa que ela não foi devastada. Significa que ela foi a menos devastada. Vegetação litorânea. Existia no Rio Grande do Sul, Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim. Houve devastação dessa vegetação. Então, quando a gente preenche esse quadro aqui, a gente pode observar algumas coisas. Parte dessa vegetação do Sul do Brasil foi devastada, dando lugar tanto para a agricultura, como para a pecuária, para o surgimento das cidades. É importante a gente entender isso. Que ela foi... As matas foram devastadas, não simplesmente porque queriam desmatar. É porque era necessário naquele momento. Hoje, nós temos muito mais consciência sobre isso. A única que não foi tão devastada são as áreas de campos. Beleza? Dois. Levante hipóteses que justifiquem por que a área onde havia vegetação de campos foi a menos devastada. Galera, a área de campos são áreas formadas por gramíneas. E lá tem a criação de gado. E como é uma área que não tem muitas árvores de grande porte, não há necessidade de devastar. Então, nós temos aqui. A vegetação de campos foi a menos devastada porque é utilizada para a criação de gado. Essa atividade econômica não requer a retirada da vegetação original, preservando-a. Não precisa retirar a vegetação. O gado come aquele capim que é natural e aí ele fica lá sendo criado solto, diminui o custo de quem cria também, e não precisa desmatar nada. A vegetação continua a crescer posteriormente. Por que os outros tipos de vegetação foram mais devastados? Aí vem aquela explicação que eu falei anteriormente. Porque são áreas que foram usadas pelos imigrantes europeus para produzir alimentos para sua subsistência, para construir cidades e estradas. Além disso, as árvores foram cortadas e usadas como matéria-prima para produzir móveis, construir casas. Todas essas atividades levaram ao desmatamento da vegetação original. Galera, vocês perceberam que a gente está ajudando bastante vocês aí, sem desculpa para não fazer. Agora, observa essas imagens aqui. Nós temos aqui, ó, algumas vegetações que são nativas do sul do Brasil. E aí eu vou ajudar vocês a entender um pouco melhor. Nós temos lá a Mata Atlântica, que é uma vegetação que gosta desse tipo de lugar aqui de encosta. Vocês lembram quando nós estudamos Minas Gerais? Nós estudamos a Mata Atlântica também. É a mesma vegetação. Então lá tem Mata Atlântica, que se estende pelas encostas e planaltos da região sul do Brasil, que é o que está nesse parágrafo aqui. No topo dos planaltos, nas atitudes mais elevadas, o verão é mais a menos, nós temos as Araucárias. Galera, então, basicamente no sul do Brasil, nós temos alguns tipos de vegetação predominantes, que é a Mata Atlântica e a Mata das Araucárias. Então a Mata Atlântica gosta de serras e morros, como a gente está vendo nessa imagem aqui. E a Mata das Araucárias gosta de lugares mais altos, onde as temperaturas são mais baixas. Então olha que curioso. A gente tem uma vegetação que é a Mata Atlântica, que gosta de bastante umidade e bastante calor. E temos também a Mata das Araucárias, que também gosta de umidade, mas ela não gosta do calor, ela gosta do frio. Olha aqui a Araucária. A Araucária é uma árvore, que também é chamada de pinheiro do Paraná. Tem algumas lendas do sul do Brasil que contam um pouco sobre essa história, como a história da gralha azul, que recebeu... A história é mais ou menos assim. A gralha, ela tinha uma cor como qualquer outra. E aí ela recebeu um dom divino, um dom de Deus, para que ela pudesse disseminar a semente por todos esses lugares. E aí em recompensa para a gralha, Deus deixou ela ficar na cor azul, na cor do céu, para que todos pudessem admirar. É uma lenda essa história, né pessoal? Só que quem faz a maior disseminação das sementes, o plantio, na verdade, são as cotias ou cutias, que são animais rodadores, são animais pequenos, e eles enterram as sementes. Então eles carregam as sementes para comer, algumas eles enterram para comer, depois eles esquecem, a semente germina e vai formar essa árvore aqui, que é maravilhosa. Na região dos Lagos de Barretos, tem alguma dessas aqui, se vocês tiverem curiosidade para conhecer. Nós estamos vendo aqui, provavelmente um gaúcho, né, tomando um chimarrão, feito de mate, erva mate. A erva mate, ela é um arbusto, você retira as folhas desse arbusto, deixa essa folha secar, tritura ela, e aí toma com água quente, tá? Então é mate e água quente, e essa imagem aqui é interessante. Nós temos aqui, ó, na região sul do Brasil, algumas árvores que são muito comuns, né, na fabricação de imóveis, como em Buia, Canela e Jacarandá também. Outra coisa importante, turma, para falar, é a região de campos. Essas áreas de campos, é só o sul do Brasil que tem, é só o estado do Rio Grande do Sul, que tem, assim, grande quantidade hoje. É uma área muito boa para a criação de gado, e lá também tem umas áreas próximas dos campos, chamadas de banhados. É tipo o Pantanal do Rio Grande do Sul, mas a formação é diferente, são áreas mais alagadas. Então lá também não falta água o ano inteiro para o gado. Então é um local perfeito para criar boi e vaca. Bom, nós temos aqui uma área chamada Coxilha dos Pampas, né? Por que Coxilha dos Pampas? Porque na verdade é uma área quase plana, formada por gramíneas, vocês não conseguem observar as imagens aí. Nenhum tipo de árvore, tem alguns cavalos e alguns bois na imagem, e você pode perceber que ela é uma área bem ondulada. Esse tipo de paisagem também só tem na região sul do Brasil. Aqui, ainda outra vegetação bem variada, né? Dos campos, são as matas e os banhados, que é o que eu falei na imagem anterior. Olha que interessante, nós temos aqui algumas áreas que vão ficar alagadas. E por que elas ficam alagadas? Galera, quando chove lá, a água não consegue infiltrar no solo. Por quê? Porque o solo é muito duro, e aí essa água fica na superfície. E tem uma coisa curiosa, aquelas gramíneas que estão lá, elas não deixam formar grandes enxurradas. E essas enxurradas, se elas fossem formadas, elas levariam todos os nutrientes do solo embora, e aí fariam com que essa área desaparecesse. Então é uma área muito importante para a região sul do Brasil. Terminamos a nossa aula. Quase, ainda não. Hora da tarefa. Diante de tudo que a gente já discutiu na aula, tarefa ficou fácil? Ficou fácil. Professor, ficou fácil porque você já resolveu o exercício. Não, eu não resolvi. Nós resolvemos juntos. Nós estamos aqui no bate-papo. Então nós estamos resolvendo juntos. Vamos lá? Presta atenção. Nós temos um passo a passo aqui, e nós vamos ter que cumprir esse passo a passo em um mapa. Escreva o nome dos países que fazem fronteiras com os estados da região sul. Escreva a sigla e o nome da capital dos estados. Então eu tenho que cumprir o item A, que é colocar o nome dos países que fazem fronteira. No item B, colocar a sigla e a capital dos estados. Passar um traço vermelho sobre a linha imaginária. Responder qual é a escala. E medir a distância de algumas cidades. Então vamos lá. Presta atenção. Vamos fazendo por partes aqui. Nós temos um mapa. Esse mapa aqui você já viu anteriormente. Ele é o mesmo mapa das outras páginas. Então vamos lá. Países que fazem fronteira com a região sul do Brasil. Paraguai, Argentina e Uruguai. Sigla dos estados e nome da capital. PR é sigla do Paraná. Capital é Curitiba. SC é a sigla de Santa Catarina. Capital Florianópolis. E RS é a sigla de Rio Grande do Sul. E a capital é Porto Alegre. Eu me recordo do passo anterior. A gente tem que passar agora um traço sobre a linha imaginária. Como é que chama essa linha imaginária que está aqui? Vocês lembram o nome dessa linha? Qual é a linha imaginária que corteja no sul do Brasil? É o Trópico de Capricórnio. Beleza? Fácil, né? Agora tem mais duas questões para a gente responder. Messa a distância entre a capital do Rio Grande do Sul e a capital do Paraná. Depois, utilizando os dados da escala Euma Calculadora, calcule a distância real em linha reta entre elas. Faça o mesmo procedimento considerando as cidades de Florianópolis e Curitiba. Então o que você vai fazer? Você vai pegar lá a sua régua, vai colocar em cima da capital do Rio Grande do Sul, em cima da capital do Paraná e vai medir. Beleza? Depois você vai medir a distância de Florianópolis e Curitiba. E vai anotar na sua apostila. Depois que você medir, lembra da nossa última aula de geografia? Mediu a distância das duas cidades? Começa a medir usando o zero da régua, porque senão você vai errar o exercício. Depois que você medir, é só multiplicar para a escala do mapa. Nós já resolvemos para vocês aqui, mas é importante você fazer aí para você poder entender. Como é que vai ficar? Eu vou olhar a escala do mapa, que é 1 para 110 quilômetros. Significa que cada centímetro no seu mapa equivale a 110 quilômetros ou a 11 milhões de centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu sei que a escala do meu mapa é essa. Professor, como é que você sabe? Está lá embaixo do seu mapa. O seu mapa tem escala. É só olhar lá. E aí você vai fazer o que depois? Vai medir a distância das duas cidades e multiplicar pela escala. Então essa atividade aí você consegue fazer. Agora exercício 2. O F, né? Você fica, fica para você fazer aí também. Lembra, mede a distância e multiplica pela escala. 2. Observe as fotos que mostram os tipos de vegetação da região sul do Brasil e associa os respectivos nomes. Tem 4 imagens aí na sua apostila. Tem essa e tem mais duas imagens. O que você vai fazer? Você vai associar a letra com a imagem. Fizemos uma aqui para vocês. Essa área aqui é a área do quê? A área de campos. Os outros, as imagens, vai ficar por sua conta. Está facinho também. Não tem como não fazer. Último exercício da tarefa. Analise os mapas da região sul do Brasil, que é o mesmo mapa da página 150. Então você vai lá na página 150, vai olhar o mapa e vai responder. Qual é a situação da vegetação original da região sul do Brasil? Qual é a situação atual da vegetação original? Ou seja, como é a situação da vegetação hoje? Olha o mapa 1, olha o mapa 2. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Porque ela foi devastada, dando lugar à agricultura, à pecuária, à urbanização. E o que explica essa situação? Será que você dá conta de fazer aí? Então você vai pensar em quais motivos levaram ao desmatamento da região sul do Brasil. Acabamos a nossa aula. Começamos a conhecer um pouco melhor a região sul do Brasil, mais uma região. façam as atividades, se for necessário, volta o vídeo, assiste de novo, conversa com o seu professor, conversa com o seu colega. É sempre muito legal aprender. Tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.